Se vão fazer acontecer Um mundo aonde não vai se ver O impossível se vão fazer A resposta espere pra ver A vida em um consumo total Vivendo um mundo material Se isso é bom, não vão dizer Veremos um dia, talvez! Se tudo vai valer, não sei Se é o certo, espero pra ver O consumo sem distinção Só fumaça e poluição Espero uma vida melhor Um mundo menos material Se é o certo, se é normal Viver o mundo, por quê? Material, consumo Material, desordem Material, poluição Material, diga não Se tudo vai valer, não sei Se é o certo, espero pra ver O consumo sem distinção Só fumaça e destruição Espero uma vida melhor Um mundo menos material Se é o certo, se é normal Viver o mundo, por quê? Material, consumo Material, desordem Material, poluição Material, diga não Peração E Pera E Legenda Adriana Zanotto